Doutor, eu fiz uma cirurgia plástica e tive uma complicação. O que eu devo fazer? Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar muitas dúvidas de vocês. Meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e eu fiz esse vídeo pra conseguir trazer um pouquinho mais de calma pra você que foi submetido a uma cirurgia plástica e teve eventualmente uma complicação. E elas acontecem, infelizmente. Por mais que a gente tome todos os cuidados, por mais que o paciente faça todas as recomendações, por mais que a gente opere em ambiente hospitalar certificado, por mais que o cirurgião faça toda a cirurgia de maneira adequada, por mais que o paciente esteja se alimentando de maneira adequada, as complicações infelizmente acontecem, graças que elas são muito raras. Porém, elas acontecem. O que é importante? A primeira coisa, no meu ver, é a escolha do profissional que você vai escolher pra lhe operar. Isso é muito importante, você precisa ter confiança nele, porque é ele que vai estar ao seu lado numa eventual complicação. Eu falo, você conhece de verdade o seu cirurgião quando você tem uma complicação, porque aí ele vai estar todo momento do seu lado. Vai se empenhar ao máximo pra que essa complicação se resolva da maneira mais rápida e ela lhe prejudique o menos possível. Mas doutor, quais são as complicações possíveis e mais comuns em cirurgia plástica? Vamos citar algumas delas. Uma comum, comum não, vamos dizer, que pode acontecer, é a abertura de algum pontinho da cirurgia. Por isso que a gente recomenda sempre que o paciente não faça muitos esforços no pós-operatório, que o paciente troque os curativos conforme recomendação. Eu procuro usar fios específicos que, no meu ver, diminuíram a incidência dessas aberturas, que hoje elas são extremamente raras, mas acontecem. E com isso, eu consigo dar um suporte caso o meu paciente tenha essa abertura de ponto, que é vê-lo mais frequentemente, se for o caso, dar um pontinho extra e utilizar os curativos adequados. Mas fique tranquilo, se isso acontecer com você, confie no seu cirurgião, porque o importante é ele dar suporte para você nessa hora. Outra complicação comum que pode acontecer, é o acúmulo de líquido em cirurgias maiores, principalmente, como pós-lipoaspirações maiores, abdominoplastias e, eventualmente, em algumas mamoplastias, que é o tal do seroma. Bom, doutor, como é que é isso? Como é que a gente vai tirar esse líquido? Bom, não é nenhuma razão para desespero. Esses acúmulos de líquidos, eles acontecem, principalmente em cirurgias maiores. E a solução dele, normalmente, é tranquila, que são a tal das punções, que normalmente o paciente já fica todo preocupado. Essas punções são tranquilas, desde que o cirurgião se preocupe com a paciente, faça um botãozinho anestésico ali antes de fazer a punção, que isso tudo traz mais conforto. E a gente, esvaziando esse líquido de maneira seriada, normalmente ele tende a não se acumular mais e o paciente não ter mais esse incômodo e essa necessidade de punções seriadas. Sangramentos, doutor, é comum? Isso é, vamos dizer, uma complicação mais incomum, mas pode acontecer e ela acontece normalmente nos primeiros momentos após a cirurgia. Normalmente ele vai acontecer ali 4, 5, 6 horas após o procedimento. É normal nesse momento você ainda está em um ambiente hospitalar, o cirurgião vai lhe atender, ele vai ver se é um ensangramento que é importante, que necessita de uma, vamos dizer, de uma reabordagem cirúrgica, ou é apenas um sangramento pequeno, que uma compressão já vai ser suficiente para solucionar o seu caso. Por isso que eu repito novamente, é importante a confiança e a atenção do seu cirurgião no momento do pós-operatório. O pós-operatório ele é tão importante quanto o pré e quanto o trans-operatório, que seria o momento durante a cirurgia. Doutor, o que mais pode aí acontecer? O que é comum? Infecções de pele, normalmente o que a gente está manipulando é uma pele que normalmente existe uma colonização bacteriana, por isso que a gente procura, antes de fazer a cirurgia, a gente usa esponjas com clorexidine antisséptico, escova o paciente e depois passa antisséptico. Tem todo o cuidado, troca a luva inúmeras vezes durante a cirurgia, usa campos estéreis, descartáveis, que no meu ver isso é uma coisa bem interessante. Procura utilizar de todas as armas para que as infecções sejam minimizadas, mas mesmo assim, uma hora ou outra elas acontecem. E normalmente elas são infecções leves, com bactérias de comunidade, que o uso de antibióticos vioral em casa já são bem tranquilos e suficientes para resolver o problema do paciente. E doutor, e a tal da trombose? Isso pode acontecer? Como é que funciona? Realmente a trombose venosa profunda é sempre uma preocupação, principalmente em cirurgias mais longas. Vamos dizer que é o fantasma do cirurgião plástico, porque ninguém quer uma trombose. E o que é essa tal da trombose venosa, doutor? É quando se forma um coágulo na veia da perna, que pode acontecer desde que o paciente tem uma tendência, que são as tal das trombofilias, ou o paciente fica muito imóvel depois da cirurgia. E por isso que eu tomo todas as atitudes ditas profiláticas, que são atitudes que a gente toma para prevenir que eventualmente alguma coisa aconteça. Então todos os meus pacientes de cirurgia longa usam meia antitrombose. Eles utilizam uma botinha pneumática, fica massageando a perna do paciente durante a cirurgia inteira, e no quarto ainda durante a internação. É utilizado o anticoagulante injetável. Normalmente cirurgias maiores eu faço até 12 horas antes da cirurgia, e já reinicio 7 horas após o término, e ainda vou fazer mais por um período domiciliar. Quando o paciente, por mais que ele ande, ele ainda vai ter alguma restrição por dor, por dificuldade de locomoção. E sendo o quarto pilar o mais importante de proflaxia, vai ser o paciente mesmo isso, estimular a deambulação, ou seja, estimular o paciente a andar. Isso no meu ver é o mais importante no pós-operatório, para a prevenção da trombose. Bom doutor, mas eu tive uma trombose, e aí o que vai acontecer? Eu vou morrer. Normalmente não vai acontecer nada, o problema sempre vai ser a utilização do anticoagulante por um tempo maior, e a gente vai solucionar o problema. Caso esse trombo se desloque e venha parar no pulmão, a gente vai ter uma embolia, que aí é importante sempre, por isso assim, é sempre o cuidado do cirurgião no pós-operatório é essencial. Por isso sempre esteja em contato com o cirurgião, com a equipe dele, com a equipe de enfermagem, que eles vão ser as pessoas mais importantes e sábias para lhe dizer o que fazer. Então assim, qualquer indício de inchaço diferente na perna, ou falta de ar de início imediato, dor torácica, é importante entrar em contato com o cirurgião, e procurar a unidade hospitalar para fazer o tratamento. Mas isso é importante que isso é raro, desde que todas as medidas sejam tomadas, os riscos são minimizados, e com isso o sucesso de uma cirurgia plástica torna-se maior. Tá bom? Ficou alguma dúvida em relação à complicação? Alguma coisa ainda que lhe dê medo para realizar uma cirurgia? Se quiser, entre em contato comigo, através das redes sociais, do canal do YouTube, que eu vou ter um imenso prazer em responder para vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!